Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando, como sempre, você sabe, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseada no nosso amado Evangelho, luz e paz sempre para o seu coração. Escutem, muito importante, quem manda sua pergunta, porque, às vezes, vocês ficam colocando nas redes sociais, gente, fica tudo disperso, é mais difícil, o mais fácil para eu chegar para mim, se realmente você quer que eu veja sua pergunta, é entrar no site institutonamaste.com.br. Bem, nós temos uma ouvinte muito querida que trabalha na área de saúde em um hospital. E ela contou para mim aqui, e para todos nós, claro que eu não vou falar o nome dela, que ela é profissional da área da saúde, não vou falar a profissão para preservá-la naturalmente. E ela trabalha em um determinado hospital já há algum tempo, ela é médium, é ostensível, ela deixou isso muito claro na mensagem dela, e ela está se sentindo incomodada. Vou explicar o porquê. Ela está dizendo que, quando ela entra em alguns quartos, e principalmente alguns pacientes novos quando chegam, ela mais ou menos pressente a morte deles. Então, ela se sente incomodada, porque, dada a profissão dela, ela não tem como interferir de maneira mais ostensiva, né? Na parte orgânica ali do paciente, e segundo ela trouxe para nós, no histórico dela, recentemente, principalmente com pacientes mais idosos, ao sentir essa presença iminente, assim, da desencarnação, passa pouco tempo, o paciente desencarna. Então, resumo da história, ela quer saber o que ela pode fazer, como é que ela lida com isso, né? Além, ela falou assim, poxa, além de orar, o que eu posso fazer? Ah, meu anjo! Me permita carinhosamente te amar assim, né? Um anjo bom! Além de orar, o que você pode fazer? Você tem noção, realmente, do que a oração faz? Porque, pela sua fala, eu talvez não tenha. Vamos lá, gente, vamos entender um conceito importantíssimo. Nós temos dois momentos marcantes na vida, dentre vários outros. Um é a chegada, o outro é a saída do mundo físico. Então, o momento do nosso nascimento, quando a gente reencarna, e o momento do nosso desencarne, quando a gente retorna. Desencarnar, pessoal, é tão importante quanto reencarnar, né? E todos nós temos uma hora de voltar para casa. E muitos de nós vão voltar para casa, né? Vai desencarnar dentro de um hospital. E, não raro, isso pode ser, inclusive, uma oportunidade. Pode ser até um presente para a família, que dá tempo de se despedir. Pode ser uma oportunidade para o espírito, que, apesar de, eventualmente, o desconforto físico que passe, tem uma oportunidade de se trabalhar internamente. Entende? E, no seu caso, que tem essa sensibilidade, ainda que você não tenha certeza do que vai acontecer, porque só Deus sabe realmente o momento que a gente vai desencarnar, as coisas podem mudar a qualquer momento, a sua prece pode fazer uma diferença gigantesca, não é pequena, não. Eu falo, gente, que eu já passei por essa experiência. Eu já contei isso aqui, inclusive. Durante muitos anos, com uma das tarefas mais lindas, marcantes e profundas que eu tive, espero um dia ter a oportunidade de voltar nesse caminho, porque eu acho ele muito lindo. Durante muitos anos, eu fazia visita no hospital, especificamente no João XXIII, um grande pronto-socorro, em Belo Horizonte. Já faz um tempo, eu era muito jovem e eu fazia visitas no CTI. Então, boa parte dos pacientes estavam muito mal, alguns com pique, com pressão intracraniana sendo medida. E, claro, pela própria lógica e mecânica dinâmica do CTI, muitos deles desencarnavam. E uma série de circunstâncias aconteciam, porque eu sentia, durante a aplicação do passe em alguns pacientes, que eles não tinham muito tempo de vida física. E, muitas vezes, eu, naquele momento, eu era muito jovem ainda, muito verde, pedia ao Deus, ajude que esse paciente melhore, que ele saia logo. E eu tomei um puxão de orelha enorme do mundo espiritual por causa disso, não me esqueço disso. E foi um puxão de orelha grande mesmo. Já contei essa história? Depois, em outro momento, eu volto a contá-la em detalhes, não é? E o fato é que a orientação que foi dada é o seguinte. Quem é você para pedir para esse paciente melhorar e sair daqui? Você sabe o que é melhor para esse paciente? Já te ocorreu que ele pode estar aqui para desencarnar com dignidade, porque chegou a hora dele? Então, o seu papel não é pedir que ele fique. O seu papel é oferecer seu amor através da prece para que Deus canalize essa energia que você está doando para o que for melhor para o paciente. Se o melhor para ele for melhorar fisicamente, pode confiar que a sua energia vai ser direcionada nesse sentido. Se o melhor for que ele ou ela, o paciente, se prepare para desencarnar, a energia da sua oração, da sua doação fluídica vai ser trabalhada pelos espíritos responsáveis para promover o desencarne na hora adequada. E, gente, desse dia em diante, eu entendi o que o espírito de Emmanuel nos orienta quando ele fala, peço o melhor para Deus, porque às vezes a gente pede o melhor dentro do nosso ponto de vista. Então, minha querida, você que está no hospital, que tem essa abertura, que tem essa sensibilidade, a sua oração faz uma diferença enorme, sabe? Então, sempre ore nesse sentido de oferecer amor e carinho. E diga a Deus, em especial a espiritualidade ali perto, que todo o seu amor, o seu carinho está sendo oferecido para os pacientes que você atende, para que ele possa ser direcionado da melhor forma. E confie, se for a hora de desencarnar, que ótimo que seja um desencarne tranquilo, o mais sereno possível e que a sua energia possa ajudar. Isso faz uma diferença enorme, não é pequena, não. E, se for para esse paciente melhorar, que naturalmente a sua energia possa colaborar, né, possa contribuir com o quadro geral para que esse paciente melhore, tá bom? Aproveite essa oportunidade de caridade e generosidade que você tem, porque eu não tenho dúvida que você vai fazer o bem para muita gente e o seu coração vai se sentir muito feliz a cada dia que você exercer com consciência essa atividade, tá bom? É isso, né, gente? Ser profissional da saúde, né, do corpo e da alma, poder fazer isso ao mesmo tempo, eu acho um tesouro, assim, maravilhoso, maravilhoso. Bem, hoje é o último dia, né, nas últimas horas, na verdade, faltam um pouco menos de quatro horas para acabar as inscrições do projeto Vida Quântica. Se fizer sentido para você, estamos te aguardando, atravessar a ponte para participar desse curso maravilhoso, transformador, que ensina as pessoas a construir uma vida extraordinária, né, rumo ao próximo nível de consciência, tá bom? Qualquer dúvida, fale com a nossa equipe, o nosso link com as informações que estão no banner da pílula, e você sabe, quando você se inscreve nos nossos projetos, você nos ajuda a ajudar mais de 200 instituições de caridade ao redor do mundo, direto ou indiretamente, então, sempre a nossa gratidão a você. No mais, beijo grande, obrigado a você que compartilha as nossas pílulas inspiradoras do bem, e até breve, até muito, meus amigos, muito breve. Legendas por TIAGO ANDERSON